Olá meus amigos, Pedro Caixa Oficial, gravando mais um conteúdo aqui para o canal, eu só vim fazer um unboxing aqui, umas ponteiras de parafuso que eu contei no Aliexpress, acabou de chegar né, vamos abrir aqui para conferir né, aqui estava previsto para chegar dia 17, hoje é 12, hoje é 12, abriu as duas, vamos conferir aí né, vou pegar uma chavinha, vamos abrir aí para conferir, as ponteiras aqui ó, vou focar mais apertei na minha, ó, as ponteiras aqui, olha tem hímeo, 4, 6, 8, 10 ó, tem hímeo, a melhor coisa é a gente ter as coisas para não ficar pedindo emprestada a ninguém né, e o pronto, toda vez que eu preciso fazer uma coisa, eu preciso pedindo parafusadeira emprestada, aí compreendo parafusadeira dele, agora cuidado para comprar as chaves, vamos agora vamos abrir a chave, aqui, olha aí filho, isso aqui da porta ó, olha aí, a Mariana está aí filmando, dando apoio, aqui vem com uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, nove, vou abrir aqui para vocês verem, ó, tem da cinco a nove né, milímetros, e é bom que ela tem em uma também, olha lá, parafusadeira, e parafusadeira o chão, esse aqui já é uma pequenina número cinco, é isso aí, esse é um box, comprei para minha parafusadeira no aéreo express né, chegou dentro do prazo, não foi taxado né, mas passou pela alfândega, porque eu vi, deu processo, início processo de rodoneira, parafusadeira, mas acho que os caras dele viram o que era, lá dentro do preço que foi marcado lá né, na nota, e aí liberado foi taxado não, e com um vídeo rápido, espero que vocês gostem, comentem, compartilhem aí, e valeu galera, até o próximo vídeo, agradeço a todos. E aí